Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Vec e eu tô trazendo um vídeo aqui, mano, bem em cima da hora, eu nem pretendia gravar nada, mas, assim, acabaram de lançar aqui um, basicamente um teste do novo jogo de Pokémon do Roblox, que é o Horror in Adventure, que é um jogo que eu tava acompanhando aí, a produção dele, e lançaram aqui um link pra teste pra gente testar o jogo, ver como é que ele tá, e é óbvio que eu tinha que gravar pra trazer pra vocês, trazer como é que tá o jogo, ver o que tem de legal, se isso aqui é só uma trollagem, se não é, se é realmente um jogo, eu amei, mano, do nada, eu tava só, tava fazendo uns trabalhos aqui meus, e quando eu vi isso aqui, eu falei, não, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra gravar pra trazer exclusividade aqui pro meu canal, então simbora, sem mais delongas, vamos lá, eu nem sei se ele tá com som, deixa eu ver se meu jogo tá com som, calma aí, tem som aqui no jogo, e simbora, rapaziada, não sei o que nos espera aqui, só sei que eu tô bem ansioso, porque parece que tá muito legal esse jogo, vamos lá. New Game Se o Jacob ganhar a luta, ele vai ser qualificado para as finais da liga Mas parece que o Andy não vai deixar isso acontecer É, o Ambipom do Jacob foi facilmente vencido pelo Venossauro da Wendy Mas agora o Jacob tá enviando o Garchomp dele Será que Garchomp vai ser capaz de derrotar o Venossauro? Ou será que ele vai falhar também? Ele tá assistindo TV, né, aparentemente Vec? Eu pensei que você tava procurando sua mochila, mas você tá assistindo TV? Deve ser uma boa luta, isso deve estar sendo uma boa luta, então Ambos os Pokémon mega evoluíram Isso tá ficando cada vez mais surreal, rapaziada Ah, você tá assistindo as finais da liga Pokémon? É, foi muito escorte, foi mal, rapaziada Foi muito escorte de novo, foi mal, rapaziada É o que eu falei, rapaziada É um vídeo que a gente começou do nada aqui, porque eu tenho que trazer exclusividade pra vocês Eu tenho certeza que você vai estar em pé ali também algum dia Mas por agora, eu preciso que você arrume sua mochila É quase o horário de você ir pro laboratório Pokémon É... Vamos ver o que... Vamos dar uma olhada no que você ainda precisa pra levar Você pegou cuecas o suficiente? Seu celular tá totalmente carregado? Você tem dinheiro o suficiente? Me desculpe, querida É... Eu só estou um pouco preocupada Só quero ter certeza que você não vai esquecer nada É... Falando sobre esquecer alguma coisa Seu pai ainda não retornou pra casa Da sua última visita no... Barny Acelero? Eu não lembro agora Eu desejo... Foi mal pelo meu inglês improvisado, rapaziada Também não sou, mas era um especialista Eu espero que ele não demore muito tempo É... Vecchi Quando... Quando você for pro laboratório Pokémon Você poderia dar uma olhada no seu pai E falar pra ele... Falar pra ele que você está fora do laboratório Ok, querido Eu vou descer as escadas agora Não demore muito tempo O professor tá esperando por você Jacob conseguiu Jacob venceu a batalha contra o Andy Ambos fizeram um trabalho incrível Mas... O único que... Só pode haver um vencedor, né? Só pode haver um único vencedor Vamos aplaudir Eu vou aplaudindo, ok Vamos ver se Jacob... Nós vamos ver Jacob novamente Na próxima semana Batalhando contra... Contra um dos vencedores Um dos campeões, né? Por agora... É... Fiquem ligados E amanhã... Você verá... A batalha de Mike e Rose E de Daniel e Joshua Então fechou Tamo lá Ó Tamo finalmente em jogo Aqui no cantinho no menu parece... Parece não É idêntico ao do Pokémon Brick Bronze A gente tem umas pessoas jogando aqui Também testando A gente é nível 63 já Então a gente tem aqui a lista de Pokémon Aqui é nossa Pokédex O mapa bonitinho Ah, ele tem de itens Nossa, tá muito bonitinho as animações, ó Nosso id Que bonitinho Dá até pra mandar o meu nome Javek Yes Ó Tinha nossos Hope Powers aqui, ó Isso aqui deve ser pra comprar Boost e tudo mais Eu não vou mexer nisso por enquanto Aqui as opções Dá pra baixar o gráfico Dá pra ligar o autosave Ó, liguei o autosave Vai ser bom Aqui pra salvar o jogo E aqui é o Market, né Deve ser pra comprar alguma coisa Colocar código e tudo mais Bacana, mano A gente tem a casinha aqui então Tem a caminha Os armários Tem um Snorlax aqui Muito bonitinho A TV O tapetinho de Master Ball Vamos descer a escada Esse aqui é nossa mãe Não esqueça de avisar ao seu pai Que você não tá mais no laboratório Ok, vou deixar Ó Tem um quadro bonitão aqui É o Lugia Muito bonito, mano Muito bonito Aqui outro quadro aqui Com Pikachu Victini Sniv Muito bonito, mano Outra TVzinha Ó, fogão Dá pra pegar isso aqui Tem mais o que a gente pode fazer Vamos embora Tá lá Ih, botei pra casa A animação tá bonitinha, mano Ó, saí de casa Ó, que bonito, mano Temos o rancho aqui Tem outras casas aqui Essa outra casa aqui é o quê? Dá pra interagir com alguém aqui Oi moça, tudo bem? Tá, o Logan Precisa estar lá em cima Ele precisa aprender A limpar o seu quarto Cadê o Logan? Ah, porque a bola já é essa aí, Logan Ah, ele vai ser meu rival Aparentemente Que ele falou que vai me encontrar No laboratório também Interessante, interessante Ó, o quadro do Charizard Tá, então se embora Onde que é o laboratório? O que será? Aqui é o rancho Provavelmente é onde nosso pai tá Meu Deus, o que que é isso? Aqui é o rancho Tem mais outras casas aqui Vec? Vem aqui, por favor Vec, pode nos ajudar com isso? Nós tivemos um pequeno problema aqui É... E hoje é um péssimo dia pra mim Primeiro, eu Durmi demais Então eu só tive uma hora Pra poder me preparar E preparar tudo pro delivery Então minha Minha interina No caso, minha gerente Me ligou E me disse que Ela não ia poder vir Pra me ajudar hoje E... Por fim Mas não tudo Minha querida Berta Minha mulher Berta Ficou doente Ficou injuriada, né? Eu tô muito feliz Que seu pai Ofereceu ajuda Ofereceu ajuda Ofereceu pra me ajudar Com o leite das mil tanques Mas ainda preciso de alguém Que... Can help Que coisa Quick Tá, ele tá pedindo ajuda Pra gente No, you have to meet Logan Tá, então a gente tem Que ter uma missão aqui Pra ajudar o nosso pai E o moço aqui E... Tá, então eu tenho que falar Com o pescador E ver se ele consegue Arranjar uma poção Fechou Eu tenho que falar Com o pescador Mais próximo E fazer essa missão aí Pra eles Vamos ver, né? É que não sei Que eu vou encontrar O pescador aqui Vai sim, bora Ó Aqui tem a rota 1 E o laboratório Quem que é esse moço? Ok Vamos pro laboratório Então, por enquanto Subindo as escadas aqui Tá, eu ainda preciso Curar meu tanque Então eu preciso Achar a poção Com o pescador Pra onde será Que ele tá? Pra cá? Eu sei que pra cá Vai ter a rota 1 Será que ele tá ali? Onde tem aquela cachoeira? Acho que é ele, hein? Vamos falar com ele E conseguir a poção Pra meu tanque E aí, moço? Preciso de uma poção? Ah, eu tenho sim uma Mas eu só vou trocar Pra uma repel Tá, então eu tenho que conseguir Um repel com o fazendeiro Pra daí trocar com ele Pra uma poção E tem uma Tem uma pokebolinha aqui Dá pra pegar? Que susto Que susto Tem uma XP share aqui Da hora O XP share logo no início do jogo Nossa, vai ser muito útil Muito, muito útil Então é isso Eu vou lá voltar Pra falar com o fazendeiro E quando eu conseguir o repel Eu volto Pra gente trocar aqui Pela poção Então até daqui a pouco, gente Aqui, achei ele Aí Que legalzinho a animação Agora eu tô com o repel Na mão também Que bonitinho Inclusive, rapaziada Vocês gostaram da minha nova skin? Ué Ah tá Eu fui pro lugar errado Foi mal Pera aí Então eu vou entregar lá pra ele E aí vamos pegar Então A poção pra curar meu tanque Simbora Aí Consegui uma poção Então tá lá a poção Agora a gente vai lá Curar meu tanque Partiu pra fazenda Mas até aproveitar, rapaziada Enquanto eu tô andando Andando aqui até a fazenda Gostaria só de pedir pra vocês É um vídeo mais improvisado Mas ainda assim Eu queria muito pedir Se puder se inscrever Deixar o like aí no canal Por favor Eu sei que É um bagulho meio chatinho De ficar pedindo Mas Eu sou um canal pequeno Ainda tô querendo crescer bastante aí E eu tenho certeza que com a ajuda de vocês Eu já cresci Mano, eu cresci bastante Desde que eu criei o canal E eu tenho certeza que eu vou continuar crescendo Então se puder deixar o like E se inscrever, gente Me ajuda muito Muito de verdade Deixa um comentário aí também Que pode ter certeza Que eu vou responder Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um jogo diferente aqui Deixa aí nos comentários Qual que é o Pokémon favorito de vocês Pode ser? Diz aí qual que é o Pokémon favorito de vocês Que eu vou deixar um like E um coraçãozinho Fechou? Muito obrigado Rapaziada A ajuda de vocês sempre me ajuda muito Muito, muito Vocês não tem noção Isso embora Vamos curar nossa Mil Tank Então Aqui Olha lá Ele vai curar a Berta Que é a Mil Tank Pera A Berta é a Mil Tank? Ok Ele me deu um presente Por ter ajudado Ah, ele me deu uma Mumumil Que legal Tá, o nosso pai falou que vai pra casa E que ele nos vê depois que eu conseguir o meu Pokémon Então simbora Então simbora Bora conseguir nosso primeiro Pokémon Eu acho Então a gente vai em direção ao laboratório agora Né, querido eu Pra gente poder finalmente ter o nosso primeiro Pokémon E eu tô bem ansioso Porque eu não sei qual é que vão ser os iniciais Não sei se vai ter todos os iniciais Se você Se eu vou poder escolher só três Se vai ser Charmander Escorro e Bulbasaur Eu sei que vai ser legal Tô bem curioso Porque eu já vi muito trailer desse jogo aqui E tem muita coisa legal Que dá pra explorar aparentemente Rapaziada Vai ser bem legal Olá, Vec Posso ver que você finalmente chegou aqui Venha por aqui, por favor Primeiro de tudo Bem-vindo ao laboratório Pokémon Meu nome é Professor Razel E eu estudo Acerca dos Pokémon O cruzamento entre Pokémon Pra ser mais específico Eu estudo todo tipo de cruzamento E qual Pokémon pode combinar Qual Pokémon Quais Pokémon combinam, né? Você já deve ter ouvido sobre isso, certo? Eu também sou um coletor de espécies raras de Pokébolas Assim como você pode vir atrás de mim Mas, por favor, me diga Aconteceu alguma coisa pra você chegar atrasado? Ah, eu entendo Então uma das mil tanques acabou se ferindo E o fazendeiro pediu sua ajuda Pediu sua ajuda Bom É um pouco É um tanto Legal dessa parte Querer ajudá-la Ajudar os outros Ajudar os outros e os Pokémon É a primeira passo Pra se tornar um grande treinador E eu tenho certeza E eu tô muito grato Então Eu sou muito grato Por poder te dar um dos meus Pokémon Mas antes de tudo Vamos para o próximo quarto Você sabe sobre o Logan, certo? Ele não tá aqui ainda? Ele estava preparando a mochila dele Mas não conseguiu achar suas coisas? Bem Bom, então ele vai estar daqui a pouco Ele vai estar aqui daqui a pouco Mas por agora Eu já posso te dar um dos Pokémon Por favor, venha comigo Oh, meu Deus Oh, Paper Door Seus É Esses são os iniciais São Pokémons iniciais Pra treinadores Que acabaram de começar em sua jornada Eles todos são Espécies únicas Pra cruzamento E não podem ser encontradas Na região de Coral Agora Vá em frente Tenho uma boa olhada Neles Ah Então você todos Aparentemente Ó Froak É Aparentemente não tem as novas gerações ainda Que nem carrega Vai até só A Sétima geração Deixa eu ver More Bom, rapaziada É Como é uma beta ainda Eu vou pegar Foi mó WhatsApp Foi mó Como é uma beta ainda Eu vou pegar o Charmander Porque é o meu Pokémon favorito Inclusive Fica a curiosidade pra vocês E não se esqueçam de comentar aí embaixo de vocês Eu vou pegar o Charmander Que eu gosto muito dele Mas pode ter certeza aí Que quando o jogo lançar oficialmente Eu vou fazer uma votação Pra vocês escolherem qual Pokémon Eu vou iniciar E vai ser uma jornada bem legal Então eu vou pegar o Charmander Então eu vou pegar o Charmander Sim Ele é o meu Pokémon favorito Escolha excelente Mas isso não é tudo Isso também é pra você Nós conseguimos a Pokédex A Pokédex A Pokédex é um dispositivo Que coleta dados De cada Pokémon Que você conhecer E capturar Se você Quiser completar a Pokédex Você primeiro vai precisar Registrar Uma boa quantia de Pokémon Você também Pode sempre Vim aqui Me visitar E verificar Como tá o progresso Da sua Pokédex Se você não registrou Pokémon o suficiente Se você registrar Pokémon o suficiente Eu vou recompensá-la E você também poderá Procurar por Uns assistentes Que estão fazendo pesquisas Ao redor da região Eles também Vão te recompensar Se você registrar Uma certa quantia de Pokémon Pra te ajudar No seu caminho Pega isso Ele nos deu 5 Pokébolas E eu botei as Pokébolas na mochila Você também pode usar esses Pra capturar Pokémon selvagem Mas eu recomendo Que você primeiro Enfraqueça os Pokémon Antes de tacar a Pokébola neles E se eles Escaparem da Pokébola Você pode comprar Mais no Mercado Pokémon Vec Eu vou Te dar Vou te dar Alguma coisa Como um Vou te dar uma coisa Como um presente Pra celebrar Esse momento Essa ocasião Ah que legal É o Brick Bronze Que é o do jogo antigo Que foi derrubado Pela Nintendo Pô muito legal Essa referência Me desculpe por estar atrasado Professor Você está um pouquinho atrasado Logan Eu já dei o Vec O Pokémon dele Mas agora Que você está aqui Vem aqui E deixe-me mostrar Os Pokémons restantes Vec Boa sorte na sua aventura E você sempre pode voltar aqui Pra avaliar a sua Pokédex Vamos fazer O nosso primeiro objetivo Ser capturar 50 Ou mais Pokémon Veram né Em casa Vec Prepare-se a si mesmo Quando eu escolher meu Pokémon Nós vamos batalhar Mas primeiro Eu preciso escolher o meu Pokémon Bom Eu imagino que ele vai escolher o dele agora Posso falar com ele? Ele está procurando um livro Chamado Lagos de Sino Será que se eu for embora Ele vai querer batalhar comigo? Eu posso falar com ele Pra ele batalhar comigo? Bom Eu vou sair agora Deixa eu falar com isso aqui primeiro Essas Pokébolas são coleção do Professor Algumas delas são raras E são bem únicas Acho que se eu sair agora Ele vai aparecer Pra batalhar comigo? Será? Bom, não sei Mas eu queria fazer pelo menos Uma batalha nesse vídeo Pra ter alguma coisinha legal assim Então vamos lá A gente vai passar em casa agora Avisar os pais que a gente está saindo Pra daí a gente poder finalmente Nessa batalha Pokémon Eu estou bem ansioso Pra ver como é que eles fizeram aqui no jogo Se vai ser igual a Pokémon Pricky Bronze Se não vai Isso a gente vai descobrir Cadê meu sanduíche, querido? Olha atrás da manteiga Ah, aqui está Querido, você está em casa Ah, Vec, aí está você Ajuda o que eu precisa Você já vai? Vem aqui, querida Nós estamos curiosos Sobre o seu Pokémon Como é que foi no laboratório? Chegou a tempo? Seu pai me contou O que aconteceu No rancho E disse que você veio Ajudar com a cura Para meu tanque Viu? Eu disse que o professor Iria entender a situação Se... 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 Se ela não estivesse procurando Pessoas sapatos Isso nunca teria acontecido Eu acho Entendi direito Bom, nós sabemos Que o professor Hazel Nós conhecemos o professor Hazel Desde que ele era criança Desde que éramos crianças, né? Ele é uma pessoa maravilhosa Mas aí, me conta Qual Pokémon você escolheu? Parece que você escolheu... Parece que ele tem muita energia É realmente um Pokémon muito fofo Ele já parece gostar de você Pois é O quê? O professor Hazel Te deu também uma Pokédex? Parece que ele realmente Vê um potencial Ele vê muito potencial Em um treinador como você Em um futuro Em você se tornar um futuro treinador No caso Ele não dá ela Para todos os treinadores Mas agora que você tem Seu próprio Pokémon Ele se torna você realmente Um verdadeiro Pokémon Um treinador no Pokémon Eu imagino que você vai sair agora, né? Mas... Bom, nós realmente vamos sentir Muito a sua falta, querida Por favor Tome conta E... Tenha cuidado E venha nos visitar De vez em quando Você vai estar... Você vai mandar muito, Vec E nós sempre vamos apoiar você Você pode sempre vir aqui Nos visitar E quando você quiser Descansar e curar seu Pokémon Adeus, Vec Se cuide Adeus, papas Eu tenho orgulho de você, Vec Você vai se tornar um treinador fantástico Muito obrigado, família Bom, agora Finalmente Vamos ter nossa batalha Pokémon, né? O momento esperado chegou Vou passar por aqui Acho que é mais rápido Partiu Vamos ter nossa primeira batalha Pokémon Então... Se... For possível Vamos embora Vamos entrar na Rota 1 Tá lá Rota 1 Vec? Vec! Se essa música é macabra Vec, aí está você Eu finalmente peguei o meu inicial Agora que nós finalmente Temos nossos próprios Pokémon Vamos batalhar Você é um treinador incrível, Vec Hã? Ué? 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 Oxi Então você está indo pra... Ué, eu nem lutei com ele O que aconteceu? Agora tem uma batalha, mano O que aconteceu? Que tipo de Pokémon vai ter aqui, será? Finalmente Uma batalha Simbora Ah, vai ser que nem no Pokémon Brook Bronze, então Ó Tem um Lillipop Vou usar um Amber Tome Vou usar um Scratch, então Agora pra dar uma variada Tome Lillipop Usou o Tackle Eu vou usar outro Scratch agora então Pra finalizar a batalha E aí a gente vai upar E aí a gente vai upar Bom, mas antes de começar as batalhas Eu vou parar o vídeo por aqui rapaziada Esse foi o nosso primeiro episódio Que pode ter mais, né? Vai depender de vocês Da nossa... Jornada em Pokémon Roryan Ao menos o... O beta teste aqui de Pokémon Roryan Então eu agradeço muito por você ter assistido Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Lembre-se Se inscreve no canal Deixa o like, por favor Você vai me ajudar muito E essa meta aqui pro nesse ano É pra bater os nossos mil likes Mil inscritos aí, né rapaziada? Bater os mil inscritos E finalmente Poder trazer conteúdos ainda mais variados pra vocês, tá bom? Um beijo do Mano Vequinho E muito obrigado por assistir até aqui A gente se vê na próxima Falou!